Oi gente, boa noite, como é que vocês estão? Eu tô aqui terminando essas lindezas, essas caixinhas aqui, ó, aqui dos professores. Essa arte não fui eu que fiz, tá gente? Não fiz, né? Mas algumas coisas eu fiz algumas modificações aqui nela, tá? Nessa aqui, essa aqui, aqui na lateral. Mas aí é só pra mostrar pra vocês essa caixinha linda aqui, que ela é, gente, a caixinha milk. Você vê que é a caixinha milk, então dá pra adaptar e colocar outras artes, outras coisas, né? Pra você ir pro dia dos professores e tudo. Ou pra outro tema, né? É uma caixinha muito versátil. Então aqui mostrando pra vocês essas lindezas, eu tô finalizando aqui. Então é isso, se vocês gostarem, depois vai lá no meu Instagram, arroba ateliadalme, pra vocês verem como ficou tudo finalizadozinho, tá bom? Então, aquele lacinho, como vocês, eu já ensinei vocês a fazerem. Aí aqui atrás eu coloquei esse negocinho aqui, que é tipo aquele araminho, que é bem mais fácil pra enroscar atrás. Gente, então é isso. Mas se vocês quiserem, a gente pode estar fazendo uma arte bem legal pro dia dos professores, tá bom? A gente vai elaborar uma aí, bem legal. Então é isso, gente. Um beijo. Se quiser o molde dessa daqui, é só deixar aí nos comentários seu e-mail, que eu mando o molde pra vocês e vocês adaptem aí de acordo com a sua necessidade, tá bom? Beijo, tchau, até o próximo vídeo.